Amigos do portal JC24H, bom dia, manhã do dia 13 de junho, ou terça-feira, vamos aqui para os destaques do JC24H nesta manhã, você confere neste momento aí as principais notícias que estão no destaque. Vamos aqui para o primeiro destaque, na ordem cronológica, né? Curto-circuito no prédio da SEMED deixa os servidores apreensivos, pai, foi um susto enorme lá no prédio da Secretaria Municipal de Educação ontem pela manhã, mas graças a Deus não houve muitos danos. O nosso segundo destaque é que participa do jogo de preços baixos com música ao vivo no Paraíba, foi ontem, sucesso total, Paraíba é sucesso em qualquer lugar e a qualquer momento, e ontem não foi diferente. Terceiro destaque, classificados, perdido uma carteira com os documentos de Marcos Aurélio de Oliveira Costa, você que encontrou a carteira com o documento do Marcos Aurélio de Oliveira Costa, confere a matéria, o contato dele, tá beleza? Quarto destaque, homem morre de mal súbito e polícia procura familiares. Aí são os integrantes da perícia que esteve no local da ocorrência, eles estiveram lá no local. E logo após o vídeo foi identificado o senhorzinho que faleceu, né? Identificado o homem que morreu de mal súbito em Floriana, é o senhor Antônio José dos Santos, 81 anos de idade. E para encerrar, um aviso da idade espisa, né? Suspensão do abastecimento de água, nesta terça-feira, vai ser a partir das seis, viu? Então vamos encher os reservatórios, os baldes aí que não tem o reservatório em casa, né? Porque vai ter a suspensão e a previsão de normalização só para a tarde. Então, até hoje, gente, são esses os nossos destaques, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Faltão JC, 24 horas, com você.